Alô, estamos de volta para mais um boletim informativo, agora um pouco mais descontraído. É basicamente como se estivéssemos aqui na sala de redação, preparando as informações. Bem, seja como for, tenho aqui duas informações bem objetivas em relação à Rússia. Uma é que as tropas russas que tomaram a usina nuclear de Zaporizhia impediram a entrada da Agência Internacional de Energia para a inspeção regular. E isso é preocupante porque a usina de Zaporizhia tem dado bastante problema, além de que é tomada pelos russos já há vários meses. Outra informação é que a Rússia vai fechar uma de suas fronteiras com a Estônia. As autoridades da Estônia, na cidade de Talim, disseram ter recebido uma nota oficial da Rússia informando que a passagem entre Nerva e Ivangorod na Rússia seria fechada em 1º de fevereiro. A Estônia, que tem uma fronteira de 333 quilômetros de extensão com a Rússia, é uma ex-república socialista soviética, uma ex-república soviética, mas que colocou-se firmemente do lado da Ucrânia na guerra com a Rússia. Então, a matéria aqui não faz nenhuma alusão a uma represária da Rússia, mas chama atenção um poço tão importante ser fechado, onde uma grande cidade, a terceira maior cidade da Estônia, se liga a também uma grande cidade da Rússia. Bem, a outra notícia que também preocupa é o fato da Rússia ter fechado, bloqueado hoje, o acesso do órgão de vigilância nuclear da ONU a partes da usina de energia ucraniana Zaporizhia, mas disse que as restrições eram por razões de segurança. Em relação à Estônia, é por uma questão de obras. Obras serão feitas, obras que levarão dois anos, então a fronteira ficará fechada por conta das obras. E aqui, os inspetores da Agência Internacional de Energia não podem entrar por razões de segurança. O Moscou Times diz que funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica estão no terreno monitorizando a central desde setembro de 2022. Seis meses depois de ter sido capturada pelas forças russas. É bom lembrar que esta usina já deu bastante dor de cabeça para o mundo. Até porque, supunha-se que os russos estariam bombardeando a própria usina na intenção de fazê-la parecer um novo Chernobyl. Bem, de lá para cá, sim, a Agência Internacional de Energia Atômica tem a sua entrada, a sua inspeção um pouco dificultada, mas até então não tinha sido totalmente impedida de entrar na usina. A matéria diz que, respondendo a uma declaração da agência, dizendo que sua equipe havia sido bloqueada nas salas dos reatores, Renat Karcha, funcionário da Rosatom da Rússia, alegou que esses agentes tentaram acessar áreas não permitidas, áreas como projéteis de contenção. Então, ele disse, uma estrutura de contenção, especialmente selada, não é um museu ou uma área para passeios gratuitos. Enquanto estiver no modo selado, o acesso do pessoal às cápsulas de contenção é proibido, e só é permitido com justificativa inequívoca e em casos de emergência, acrescentou ele. Então, isso aí, mais um embrólio para a ONU, para a Agência Internacional de Energia Atômica, para os Estados Unidos, para a União Europeia. Por quê? Porque aquela suspeita de que a Rússia, mais cedo ou mais tarde, destruirá a usina, criando uma possibilidade de intoxicação nuclear em toda a Europa Ocidental, continua, continua pairando aí no ar. Agora, o que realmente deixa muito preocupado é o discurso, um dos discursos, os últimos discursos de Vladimir Putin, no qual ele diz o seguinte, ele coloca, digamos assim, um ponto de interrogação no direito de existência dos Estados Unidos e da União Europeia, alegando que tanto Estados Unidos e União Europeia são hoje governados por pessoas mentirosas e sem nenhum valor. Bem, isso está no blog do Hal Turner, no Hal Turner Broad Show, Rádio Show, perdão, Hal Turner Rádio Show. Ele mostra partes do discurso de Putin, mas eu, particularmente, não pude comprovar se o discurso foi proferido ontem em Moscou. Não encontrei nenhuma informação a esse respeito. Daí também porque a questão deve ser vista com uma certa parcimônia. Não que o discurso não tenha existido, mas pode não ter sido pronunciado ontem. Na imagem, no vídeo, Putin aparece falando para uma grande plateia realmente bastante preocupada com vários representantes da sociedade russa. No discurso, Putin diz o seguinte, Os conceitos de honra, confiança e decência não são para eles. Eles, aqui, Estados Unidos e União Europeia. Eles se acostumaram a cuspir no mundo inteiro. Na verdade, as elites ocidentais tornaram-se um símbolo de mentiras totais e sem princípio. Ênfase, aqui, na palavra ou no termo existencial. Putin estaria colocando em dúvida, ou melhor, colocando, digamos assim, entre muitas aspas, a validade existencial, o direito existencial, melhor dizendo, de Estados Unidos e Europa. Outra ênfase é na questão dos valores. Para ele, recorrendo novamente aos valores da Igreja Ortodoxa Russa, o Ocidente perdeu totalmente a vergonha na cara, perdeu totalmente a moral. Então, colocando essas duas questões, mais o contexto em que se está vivendo, muita gente nos bastidores do próprio Raul Turner dizem que a Rússia está preparando um ataque fulminante aos Estados Unidos. Claro, aqui é preciso também parcimônia, parcimônia parte 2. Muita calma nessa hora, até porque em todas as, digamos, conclusões, os discursos ferozes de Putin, há sempre essa ressalva, não queremos a guerra, não queremos a guerra, mas... Então, é por isso que está circulando aí nos bastidores esse zoom, 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 esse boato de que Putin, no fundo, no fundo, está preparando um ataque fulminante aos Estados Unidos. Bem, algo também deve ser considerado em relação a isso. O que Putin fala deve ser levado a sério. Desde a invasão à Ucrânia, o Ocidente acostumou-se a ver Putin com algum respeito. É, muita gente que não acreditava que Putin, digamos assim, pisaria na jaca, acabou acreditando. Ele acaba cumprindo o que ameaça. Então, nesse discurso, eu colocarei o discurso no fim do vídeo, Há uma ameaça velada, sim, uma ameaça, ainda que velada, porém, uma ameaça. Os Estados Unidos e a União Europeia teriam direito de existir? Para os investigadores, as entrelinhas, Putin está dizendo, não, não teriam, ou melhor, não tem. Mais ou menos nessa clave de desespero, comentou, então, Hal Turner, no seu editorial, ele disse o seguinte, A razão pela qual as elites do Ocidente se tornaram um símbolo de mentiras totais e sem princípios é porque, até a data, não houve absolutamente nenhuma consequência para elas, para essas elites, enquanto praticam todas as suas mentiras totais e sem princípios. Ninguém é demitido, ninguém é processado, ninguém é condenado à prisão. Isso precisaria mudar, mas não vai mudar, porque as mesmas pessoas que podem demitir, processar e prender a elite mentirosa são da própria elite mentirosa. Então, aí, num apelo emocionado, ele diz, se aquilo que o presidente Putin falou afetasse apenas aqueles que mentem sem princípios, isso seria uma coisa. Mas, ele não está falando em afetar apenas essa elite mentirosa. A sua ameaça, ou o que ele está falando, afetará também os americanos que não têm culpa. Portanto, temos o direito de nos defender dos horríveis destroços, mortes e destruição que essas elites ocidentais farão cair sobre nós. Aqui, Raul Turner já está prevendo, então, que em consequência desta, digamos, nova América e nova União Europeia, ou seja, um ocidente transvalorado, ou melhor, um ocidente que colocou os valores de ponta cabeça, os inocentes pagarão, porque a resposta russa será inevitável. A Rússia se aproveitará, sim, deste momento, que é um momento de fraqueza, incerteza e confusão entre as nações para atacar os Estados Unidos. Bem, isso não é dito, literalmente, por Raul Turner, mas o seu tom meio que desesperado faz entender que, sim, por conta dos nossos pecados, nós seremos castigados pela Rússia. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, ele sugere o que? Antes de sermos atacados pela Rússia, vamos nós fazer com que essas elites mentirosas que nos governem deixem de ter o poder que tem no momento. Ele termina dizendo, é hora de começar a fazer exatamente isso, enquanto ainda podemos. Temos o direito de nos defender dos horríveis destroços, mortes e destruição que essas elites ocidentais farão cair sobre nós. Bem, em relação a essa inversão total de valores, que dá razão ao discurso de Vladimir Putin, uma nota do All News Pipeline faz pensar exatamente o que pode estar passando pela cabeça de Putin, ou melhor, qual é o sentido do seu juízo de valores em relação ao Ocidente. Uma rápida notinha do All News Pipeline diz o seguinte, o novo sistema da América e da União Europeia é baseado no ateísmo e na sua substituição da moralidade judaico-cristã, pelo que o filósofo Nietzsche entendia ou chamava de transvaloração dos valores, onde aquilo que durante séculos foi considerado bom com base em valores judaico-cristãos é agora substituído por dei, esgue e redefinições de identidade em relação a homens, mulheres, crianças, certo, errado, trabalho e vida. Bom, em relação a sigla dei, quer dizer diversidade, equidade e inclusão, e a sigla ESC, quer dizer ambiental, social e governança. São essas duas siglas que substituíram totalmente os valores judaico-cristãos, segundo a nota aqui do All News Pipeline. Diz também a nota que a dialética econômica de Marx está agora conjugada com temas culturais marxistas que assumem um país com identidade sem alma. Essas identidades já não são adequadas para controlar e gerir o governo através de um governo representativo, e sim um governo das trevas, do pântano, ou seja, dos bastidores, aquele tocado por gente que ninguém votou, que ninguém conhece, ou que ninguém nunca viu, ou coisa que o valha. Então, isso aí. O mais interessante dessa história é que tudo começou lá na Rússia, desde o começo do século XX. A Rússia espalhou definitivamente os seus erros pelo mundo, o marxismo cultural entrou na América, entrou na Europa, e agora a Rússia, que espalhou os seus erros pelo mundo, olha para uma Europa e para uma América totalmente corrompida nos seus valores, totalmente decadente. Só que essa decadência está cobrando um preço muito alto. Putin também, é bom dizer, está envolvido em guerras e tem o seu interesse em tudo isso. Não é só para, digamos, salvaguardar os interesses da Igreja Católica Ortodoxa. Não é só uma cruzada pelos valores judaico-cristãos que Putin está colocando em dúvida a existência de Estados Unidos e Europa. É também porque, neste momento, um forte bloco se levantou e descobriu que pode sobreviver sem o dólar e também pode driblar tranquilamente as sanções econômicas da nação mais poderosa da Terra. E é aí que mora o perigo. Hoje cedo eu falei que a Coreia do Norte fez um ataque pesado de artilharia contra a Coreia do Sul ontem e está muito bem obrigado em termos de mercadorias, comércio, armas, armamentos, produção de armas e venda dos seus próprios ativos, como, por exemplo, ferro e carvão. Ou seja, a Coreia do Norte, o país mais sancionado do mundo, está aí ameaçando os seus vizinhos porque tem muita arma e porque tem, sim, vários portos abertos para este novo bloco que está aí. É bom lembrar que a Coreia do Norte faz fronteira com China e com a Rússia. Muito bem, então, em relação a isso, é claro, uma guerra pelo poder. E Putin está, sim, considerando a possibilidade de vencer os Estados Unidos e a Europa. E essa vitória não será no plano das ideias, não será uma guerra no plano das ideias, não será uma disputa diplomática e não será, tampouco ou apenas, uma guerra comercial. Tem algo bem maior nessa história. E também, desigualmente, desigualmente, eles fizeram, destruindo os Estados Unidos, Iracos, Lívia, Siria. De este desigualdade, nunca eles não se retiram. Conhecimento de honra, confiança, de confiança, de confiança não é para eles. Por longas décadas colônias, colônias, díktata, gegemonia, eles se lembraram, que eles estão acreditadas, se lembraram na todo mundo. Acabou que, também, penobrejitivamente, e-bossos, eles se relacionaram e a gente dos seus próprios. E eles também, cidadão, bens, ou não se lembraram, bens, em busca de o mundo, em privilégio a resolução de SOS ONG no Donbass. É verdade, as Elas Elas se tornaram em símbol total de imprimidios.